Oi, oi meus amores, e aí, como é que vocês estão? Me conta aqui, como é que vocês estão. Gente, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, né, eu vou tá organizando e limpando a minha penteadeira, né, a penteadeira barra mesinha de estudos, né. Eu tenho a mesinha de estudos aqui no meu quarto, que é essa aqui, tá vendo, gente? De onde eu sinto pra estudar, organizo vídeos do YouTube, Instagram, TikTok, inclusive me sigam lá nas outras redes sociais, tá aqui o link na descrição, se você clicar no link, que você vai cair diretamente no meu Instagram, diretamente no meu YouTube, aqui é o canal, diretamente lá também no meu TikTok, enfim, tem todos os links das redes sociais aqui na descrição, tá bom, gente? Então, eu vou organizar ela com você, gente. Olha, assim, não parece que ela tá muito suja, desorganizada, porém, gente, como ela é branca, ela pega muita poeira, muita poeira mesmo, então, sempre tem poeira nesta mesa. E como eu tenho alergia à poeira, eu sempre tenho que tá limpando, obviamente, né. Então, eu pensei, por que não gravar pra vocês, né, faxinando a minha penteadeira e tudo mais. E também fazendo um tour por ela, eu acho muito interessante eu fazer um tour pela minha penteadeira, mostrando tudo certinho que tem em cada coisa. E também, gente, eu vou limpar também essas gavetas. Essa gaveta aqui tem uns 300 anos que eu não limpo, ela tá bem suja, até de cabelo, gente, tem coisa aqui. Enfim, pessoal, se eu já gostei desse tipo de vídeo, já falei aqui que eu nem gostei, se inscreve aqui no canal, tá bom, pois estamos rumo a 10 mil inscritos. Então, sem babababá, bora lá. Gente, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, basicamente, é o tour, né, pela minha mesinha de estudo versus penteadeira. Então, ela tá assim, tá vendo? Ela fica aqui no meu quarto, obviamente. Ali, gente, tem as minhas fotinhas que eu deixo perto, que eu acho que dá um tchan, né, enfim. Então, essa aqui é a minha penteadeira, tá vendo? Ela, basicamente, aqui embaixo não tem nada ainda, né, que eu não comprei nada pra colocar, mas ela fica assim. Então, aqui em cima ficam todas as minhas coisinhas de estudo, tá vendo? Tem coisa de caneta, lápis, que inclusive, gente, eu já fiz a limpa aqui, já tirei tudo aquilo que já tava velho, que não servia mais e etc. Nessa parte aqui, gente, fica minhas partes de organização, entendeu? Esse caderno aqui é só com vídeos do YouTube, Instagram, inclusive, gente, tudo isso aqui que eu tenho que gravar hoje, ó. Então, eu já organizo o que eu tenho que gravar hoje, deixo aqui e vou dando um check-in, né, nas coisas que eu já vou fazendo. Então, essa agendinha aqui, gente, desse ano, eu uso ela só pra separar os vídeos do canal, tanto do TikTok, Instagram e como aqui também no YouTube. Então, é esse agendinha aqui que eu uso. Eu também, gente, uso esses post-it, olha, eu tenho esse aqui na cor rosa, tenho na cor azul e também tenho na cor verde, só não vou saber onde é que tá, né, mas tenho três post-it, ele é muito bom, gente, e me ajuda demais a me organizar, tá vendo? Vou deixar aqui já em cima. Eu vou pegando as coisas, gente, vou separando aqui e vou colocando em cima da cama pra tá limpando aqui. Também, gente, tem a minha docinha, né, de escola desse ano versus faculdade. Inclusive, gente, já tem vida aqui organizando ela, tá bom? Tem também aqui, gente, o meu pleno é semanal, tá vendo? Que é onde eu me organizo por dia, por semana, enfim. Então, sempre vou colocando aqui as coisas que eu tenho que fazer, vou dando um check-in, enfim. Então, ele me ajuda muito a me organizar, tá vendo? Essa aqui foi da primeira semana de janeiro, essa aqui foi a segunda, essa aqui já foi a terceira, essa aqui já foi a última que teve, né, enfim. E essa daqui já é a semana de fevereiro, né, que a gente tá agora. Então, sempre tô me organizando. Aqui é o meu pleno é semanal, tá vendo? E aqui, gente, é o meu calendário. Esse calendário aqui, eu fiz ele pelo Canva, né, eu mesma fiz e mandei imprimir lá no house. Então, eu sempre me organizo por ele, boto datas festivas e sempre que vai passando essa data, eu vou fazer no check-in, né, como vocês podem ver. Então, eu mesma criei o meu pleno, eu mesma criei o meu calendário porque eu achei, assim, mais interessante. Enfim, gente, isso aqui é o meu caderno da faculdade. Aqui, gente, tem adesivos de anos passados que eu, tipo assim, nunca usava. Aí, agora, todos os adesivos eu tô colando nessas coisinhas assim. Não tem nada a ver e tal, mas eu acho que fica bonito, eu acho que fica mais organizado. E também é uma forma de eu dar isso aqui, porque eu sei que se eu deixar aqui a tua, um dia ele vai sumir, né. Então, eu uso esses adesivos aqui, né, que não vem no caderno, eu já tinha ele, mas eu deixo aqui guardado. Tá pausando na minha organização, gente, eu uso tudo. E aqui, gente, como eu falei pra vocês, tem os meus lápis, caneta, olha, tem coisa de tinta. Enfim, tem muita coisa que eu deixo aqui e já vou separando aqui junto com vocês e colocando ali em cima, tá vendo? Pego tudo e coloco ali em cima, porque assim fica mais fácil da gente ir arrumando. E aqui, gente, tem essa gradezinha, gente, que eu via muitas YouTubes antigamente, porque eu nem gravava vídeo ainda, mas eu via muitas YouTubes, né, que naquele tempo era aquele estilo Tumblr, né, que tava super em alta. Isso era de 2010, 2012, enfim. Então, eu via elas com isso aqui e eu amava, gente, queria ter um dia, porém não sabia onde comprar. Aí, eu comprei ele na Shopee, ele foi R$10,00, esse aqui foi R$10,00 e esse daqui foi R$15,00 que eu paguei, tá vendo? Então, eu comprei ele e mandei fazer essas fotinhas aqui, tá vendo? Também foi na Shopee, eu paguei R$10,00 nessas fotos. Tem fotos minhas e tem fotos aleatórias do Pinterest também, que eu acho que é muito o meu estilo. Tem até umas frases de motivação aqui que eu acho muito importante. Então, eu paguei R$10,00 pelas fotos e paguei R$10,00 nessa gradezinha aqui, que eu também vou tirar pra tá limpando. Aqui, gente, tem essa decoração aqui, muito linda, gente, que inclusive eu tenho ela desde 2015, desde quando eu morava com meus pais e tudo mais. Eu sempre tinha essa decoração aqui, que é uma nuvenzinha, gente, ela é uma nuvenzinha e ela é muito lindinha. Então, essa aqui eu acho que ela é a mais velha de todas as decorações que eu tenho aqui. Eu também, gente, tenho esse umificador de ar que eu comprei também na Shopee. Gente, a maioria das minhas coisas aqui são da Shopee, mas enfim, eu comprei na Shopee, que é um umificador de ar, onde você coloca as essências e tudo mais. Ela sai por aqui e tem um cheirinho maravilhoso, gente. E tem até um pouquinho de água aqui daqui a pouco, eu vou colocar uma essência aqui e vou deixar aqui no meu quarto e ficar todo bonitinho. Esse daqui, gente, é uma lumináriazinha, que inclusive eu tenho até que trocar, gente, a pilha, né, com aquela pilha de relógio. Vou trocar ela, eu comprei ela na Le Biscuit, gente, e ela é muito lindinha. Eu comprei, acho que foi R$10, R$12, tem que comprar já outra pilha, que essa aqui já tá fraca, mas ela é muito lindinha, gente, muito lindinha mesmo. E lembra aqueles, aquelas luminárias antigamente que o povo colocava a velha lá dentro. Então, eu quis comprar pra dar um tchan, né. Esse daqui eu comprei, né, logo quando eu vim morar aqui, né, quando eu mori morar sozinha, que eu fui na Le Biscuit e comprei algumas coisas de decoração. Inclusive, gente, eu até falo que a Le Biscuit, ela tem preços muitos em conta. Eu pensava que a Le Biscuit era muito cara, mas não é não, viu? Então, eu gostei de várias coisas de lá, mas enfim. Então, gente, eu vou tirar aqui o meu teclado e meu mouse. Esse teclado e mouse também foi da Shopee, gente, que como não tem notebook, eu tenho esse tabletzinho aqui, tá vendo? E esse tablet, ele também funciona conectado com o teclado e o mouse. Eu uso aqui esse cabo que se chama OTG. Eu uso aqui esse cabo que ele se chama OTG. E eu conecto esse plugzinho aqui que vem junto com esse conjunto. E automaticamente eu consigo manusear ele por aqui, tá vendo? Então, o mouse dele funciona tudo certinho. Então, eu fiz do meu tablet um notebook entre aspas, tá vendo? Então, eu já vou tirar esse aqui. Inclusive, gente, eu comprei também esse apoiador aqui na Shopee, tá vendo? Esse tablet aqui, gente, que eu uso é o S6 Lite da Samsung. E ele é muito bom, gente. Então, eu uso ele e eu uso esse suporte aqui pra estar colocando ele. Tinha na cor preta e tinha na cor branca. Mas eu quis tirar um pouquinho do branco. E como vocês podem ver, quase todas as minhas decorações são brancas, né? Então, eu quis mudar. E esse negocinho aqui, gente, eu comprei aqui mesmo na minha cidade, né? Que é um suporte pra colocar o mouse. E ele é feio aqui na minha cidade mesmo. Então, eu já vou tirando aqui essas coisas, tá vendo? Já vou tirando aqui de cima pra estar limpando tudo. E, gente, eu também tenho aqui o meu cactozinho. Esse cacto foi o meu pai que me deu, gente. E ele é muito fofinho e muito lindinho. Então, eu deixo aqui, porque o cacto em si não precisa estar molhando todos os dias, né? Tomando muito sol, né? Então, eu deixo ele aqui no meu quarto. Ele dá um tchan muito bonito. E, gente, eu amo cacto, sério. Então, eu sempre deixo aqui no meu quarto. Enfim, então, eu já vou deixar ele aqui no cantinho. Que eu vou estar limpando o meu quarto. E, gente, assim ficou a minha mesinha. A única coisa que eu não tiro é o meu abajur, porque eu deixo ele ali. Porque, como ele é branco, eu também vou limpar ele. Então, eu deixo aqui ele todo sem nada. E já vou começar a limpar junto com vocês. Então, pessoal, para estar higienizando a minha mesa, eu uso esse produtinho da Tayo, como vocês podem ver. Que é especialmente para móvel, tá bom? E eu passo essa franelinha por cima, né? Passo tanto na mesa, como também no meu abajur. Deixo tudo limpinho até porque os dois em si, ele é branco. E logo em seguida, gente, eu venho colocando cada coisa em seu devido lugar já higienizado. Então, eu vou limpando tudo, tirando a poeira de tudo, gente, como vocês podem ver. E vou organizando no mesmo local que estava. Então, assim, eu não mexo, eu faço mudanças por enquanto. Porque, para mim, está ótimo do jeito que está. Futuramente, eu posso estar fazendo alguma mudança nos locais. Mas, tipo assim, esse lugar aqui que cada coisa está arrumado, para mim, já está perfeito. Já está ótimo. E logo em seguida, gente, eu já passei para a parte das gavetas. As gavetas, assim, elas estavam com muita coisa acumulada. Mas, eram coisas que eram necessárias. Tudo que não precisava mais eu ter, eu já tinha jogado fora e tudo mais. Então, só fez organizar mesmo espaço. Porque, em si, ele já estava meio que organizado. Prontinho, gente. Foi assim que ficou a minha pintadeira. Olha só isso, gente. Já deu uma melhorada a 100%. Porque, como eu falei para vocês, esse imóvel é branco e ele suja demais, gente. Demais, demais. Então, eu coloquei aqui meu abajur, minha plantinha e minha água. Essa parte aqui já ficou meu tablet, tá vendo? Meu teclado, meu mouse. Essa partezinha aqui ficou a minha grandezinha junto com as decorações. E nessa parte aqui, todo o meu kit de organização, tá vendo? Nessa primeira gaveta aqui, gente, eu coloquei meus itens da faculdade. Tem ali a capa do meu tablet. Isso aqui, gente, é um joguinho do Uno, né? Que eu deixo aqui dentro dessa sacolinha. Então, tá aqui. Nessa parte aqui de baixo, gente, só fica mesmo réguas, meu negócio de cabelo, né? Que é chapinha e escova. E o meu fone de ouvido. Então, basicamente, gente, foi assim que ficou toda a minha mesinha de estudo. Olha só isso, gente. Deu até um tchan. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero muito que eu não faça esse tipo de vídeo, tá bom, gente? E foi assim que a minha mesinha de estudo ficou, gente. Ficou a coisa mais linda. E sem contar que ela ficou muito mais cheirosa. Então é isso, pessoal. Um super beijão e até o próximo vídeo. Tchau!